Vamos voltar lá pro Rio Grande do Sul, a Defesa Civil já registrou mais de 150 mortes, são 151 em todo o estado e a gente agora vai pra Canoas, é isso? Onde está o Bruno Pinheiro? Pelas blusas, imagino que ele que é do Centro-Oeste está com um pouquinho só de frio por lá e pelo chão vejo também que ainda chove por aí. Boa tarde e bom frio, Bruno Pinheiro. Ótima tarde a você, Aros, a quem nos acompanha. Estou sentindo e muito. Na verdade, estou usando hoje uma camiseta, duas jaquetas e duas calças, na verdade, porque está muito frio e eu precisei usar o que eu tinha de roupa pra conseguir me esconder um pouco e tentar ficar com uma sensação de diminuir esse frio. Agora, imagina só as imagens que nós vamos ver agora que nos revela a força da água e que ainda está muito frio. Hoje, na parte da manhã, acompanhei alguns resgates numa região que está ainda muito alagada aqui do município de Canoas. Esses idosos que aparecem nas imagens, eles estavam ainda com uma resistência, ficando numa residência, não queriam serem atendidos, serem retirados, ficaram nesta residência. Mas hoje, na parte da manhã, quando acaba esgotando essa alimentação, remédios, água, essa equipe de voluntários conseguiu realizar esse resgate. Ontem, nós assistimos aqui ao vivo uma estrutura hospitalar feita pelos voluntários. Agora chegou ali uma equipe também de voluntários que são especialistas na área e fizeram um gerenciamento. Colocaram uma unidade realmente para fazer esse atendimento inicial antes de ser levado para um hospital. Esses idosos, eles foram socorridos com muito frio, não tinham uma roupa suficiente. A gente observa nessa imagem ali, quando tem esse reencontro, quando ambos se encontram em um local que já é seguro, que já é de confiança, que já está sobre o atendimento hospitalar. E aí, esses voluntários fazem esse atendimento inicial. Logo na sequência, foi chamada uma emergência, uma ambulância. E esse atendimento, Ars, levou cerca de uma hora até chegar para resgatar esses idosos que estavam esperando, aguardando esse atendimento. Essa dificuldade na logística tem dificultado e muito esses atendimentos. Após esse resgate de hoje, teve uma repercussão, nós acompanhando também lá, relatando essas informações, aí ficou autorizado que uma ambulância vai ficar naquela área onde nós estamos assistindo para ajudar, para adiantar esse atendimento. Então, seja essa força dos voluntários para resgatar também esses idosos. E assim como esses idosos, tem outros que ainda resistem, insistem em ficar nas suas residências, mesmo com alerta da defesa civil que vai voltar a chover nesta região. Eu conversei com o Renato, que está responsável nesse atendimento hospitalar inicial, que também é voluntário, veio de Minas Gerais e está atuando aqui nesta região e fez este resgate no dia de hoje. Vamos ouvir o Renato. Nós montamos esse centro avançado de atendimento, para a gente poder dar o primeiro atendimento para essas pessoas, fazer a triagem dessas pessoas, que é o mais importante, para ver se realmente tem a necessidade de ser levada para os hospitais. As medicações que estão aqui, no momento, são medicações para primeiros socorros, medicações para preventivo de leptospirose, porque a água é muito suja, né? E, principalmente, quando a gente vê a necessidade que essas pessoas precisam de um atendimento de alimentação, para poder, às vezes, até reverter uma hipoglicemia, né? Ou uma situação de frio, a gente consegue fazer o atendimento aqui também. Aí, o seguinte, Aros, logo após este resgate, chegou uma informação de uma outra pessoa, informando que, numa residência, tinha cerca de sete pessoas que estavam lá nesta residência, entre adolescentes e idosos. Uma equipe do Renato chegou a ir até este local, mas houve uma resistência. Eles não aceitaram serem resgatados e afirmaram que vão continuar lá, porque estão recebendo alimentação, estão recebendo água, ainda que sem energia elétrica, mas eles insistem em ficar lá. O que está levando essas pessoas ficarem? Justamente o arrombamento de residências, esses roubos durante a noite. Do pouco que restou, as pessoas querem ficar lá para evitar que essa casa seja imbadida e isso seja levado embora. Aros. Tá certo. O Bruno Pinheiro volta daqui a pouquinho com mais informações, com mais relatos, de tudo que está ocorrendo por lá, ouvindo as pessoas, as autoridades, e trazendo aqui para você na programação da Jovem Pan. Até já, Bruno.